Boa noite, irmãos. A paz seja convosco. Nós vamos dar início a esse culto, né? Essa reunião. E tá orando nesse momento, né? Pedindo ao nosso Deus a direção dele sobre esse culto, sobre a mensagem, sobre as nossas vidas. Amém? Eu convido cada um a fechar os seus olhos. Amém, Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito e amado, eu quero neste momento, Senhor, te agradecer. Te agradecer de todo o meu coração, Senhor, porque temos a oportunidade de aqui estarmos diante da Tua face, diante da Tua presença, no Santo dos Santos, ó Deus, reunidos, Pai amado, em comunhão, congregando, Pai amado, juntamente com a Tua presença e com a dos nossos irmãos, ó Deus. Senhor, eu peço a Ti perdão por todas as nossas falhas, por todos os pecados, por todos os erros, pelos sentimentos, Pai amado, que muitas das vezes deixamos mover a nossa vida, o nosso coração, Pai. Nos limpa, nos purifica, Senhor, de tudo aquilo que não Te agrada, de tudo aquilo que nos afasta, Senhor, de Ti, que nos afasta, Pai amado, do Teu amor. Deus, eu quero neste momento, Pai, interceder, Pai amado, pelas famílias, Senhor amado, desse nosso Brasil, do nosso Rio de Janeiro, pelas famílias dos nossos irmãos, ó Pai, que de repente, neste momento, encontram em suas casas, cativos, com medo, Senhor, de tudo isso que vem sendo propagado, Pai, de todo esse pânico, Pai amado, que tem sido instaurado, Senhor, no nosso estado e em muitos outros, e assim também em todas as nações, Pai amado. Deus, eu peço a Ti que o Senhor possa enviar, Pai amado, o Teu Espírito Santo, Senhor, porque a Tua Palavra nos diz, Pai, que o Senhor não nos deu o Espírito de temor, Senhor, mas nos deu o Espírito de ousadia, Pai amado, e assim clamamos pela Tua ousadia nos corações, Senhor, de todos que neste momento estiverem ouvindo essa oração, esse clamor, meu Deus, dê força ao Teu povo, para que eles possam se levantar, se erguer, Senhor, como a Tua noiva, como a Tua igreja, Senhor, para buscar ajuda, o auxílio necessário, Pai amado, trazemos nesse momento, Senhor, do mundo espiritual para o mundo físico, Pai, chamamos, Pai amado, chamamos o Teu agir, o Teu milagre, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, a Tua Palavra também nos diz, Pai, que a Tua misericórdia é causa de não sermos consumidos, do nosso Senhor, é ela, Pai amado, que tem nos alcançado todos os dias, Senhor, e aqui estamos, temos saúde, Pai, temos o nosso coração tranquilo, temos a paz que vem de Ti, a paz, Senhor, que vem somente de Ti, Pai, paz essa, Senhor, que de repente o mundo não conhece, nós que devemos levar para este mundo, Senhor, que se encontra perdido, que se encontra em desespero, pedimos a Tua paz dentro desses lares, Senhor Jesus, Deus, desperta o Teu povo, desperta o Teu povo a buscar a Tua face, desperta o Teu povo a estar orando, a estar jejuando, a estar clamando, a não aceitar toda essa incertezção do inferno, mediante as famílias, mediante aos lares, Pai, Senhor, vem com a Tua mão poderosa, Senhor Deus, também nesse momento, clamamos pela Tua justiça nesta nação, ó Deus, Pai, envia a Tua justiça, Senhor, porque a Tua justiça é perfeita, ela vem agregada de amor, de misericórdia, de graça, porque a justiça do homem, Senhor, ela é falha, ela quer de repente tomar o partido de um jeito ou do outro, mas a Tua justiça, sim, ela é perfeita, e é essa justiça que nesse momento clamamos sobre esse Brasil, sobre cada ministério, sobre cada governo, Senhor, Deus visita os estados desta nação, Senhor, ó pelo Teu mover, Pai, traga a Tua luz, a luz que é na Tua palavra, para que as trevas possam se dissipar, aonde a Tua luz chega, Senhor, as trevas vão ter poder, e é essa luz que clamamos nesse momento, Pai, praga a tona, Senhor, praga a tona, tudo que houver é oculto, que houver é escondido, Pai, eu te peço, Senhor, venha em favor, Pai amado, desta nação que se rende a Ti, esse povo, Senhor, tem declarado que é o Teu povo, Pai, que não sejam apenas com palavras, mas que sejam verdadeiramente com atitudes, Deus, assim eu te peço, move esses corações, Senhor, Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu quero deixar na Tua direção essa reunião, Senhor, que o Senhor possa usar grandemente o Teu servo, ou a Tua serva, quem quer que venha trazer a mensagem, a palavra, que essa palavra possa quebrar as cadeias do inferno, romper os bilhões, Pai amado, que tem mantido o Teu povo cativo, Senhor, traga a nós, Pai amado, entendimento e sabedoria, desbloqueia, Pai amado, toda a mente, todo o medo, todo o pânico através da Tua palavra, Senhor, Pai, os nossos corações nesse momento estão puros, alegres e felizes, Pai, porque temos a oportunidade de ouvir a Tua voz, Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade, por cada vida aqui, por todo o Teu cuidado e Teu zelo, Senhor, Oh, meu Deus, Tu és bendito, Tu és maravilhoso, Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa salvação, a esperança do Rio de Janeiro, a esperança do Brasil está em Ti, está na Tua palavra, Senhor, e assim, meu Deus, eu te agradeço, porque o Senhor vai manter-nos colocados de pé, Senhor, não tem nos deixado ficar cativo imediante a toda essa situação, Pai, em nome de Jesus, eu pego o Teu milagre nesta noite, aonde essa mensagem chegar, Pai, que possa promover a cura, a libertação, a santificação e o renovo, Pai, em nome de Jesus, eu já te agradeço, Senhor, Oh, aleluia, Deus, em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em Espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos, rei dos reis, e Senhor, te entregamos nosso viver, rei dos reis, e Senhor, rei dos reis, e Senhor, te entregamos nosso viver, rei dos reis, foi que eu nasci, oh, rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde fui o amor, pra te adorar, oh, rei dos reis, foi que eu nasci, oh, rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando amor, esse é o nosso prazer, Senhor Jesus, poder estar, Senhor, diante da Tua face, diante do Teu altar, termos o direito, Senhor, de chegar aqui, de poder te adorar, de poder louvar e agradecer ao Teu santo nome, Pai, esse é o nosso prazer, como essa canção diz, Pai, nós fomos criados para isso, Senhor, o Senhor nos gerou, Pai, como instrumento da Tua glória, para louvarmos a Ti, para adorarmos a Ti, para agradecermos o amor que vem de Ti, verdadeiro, Pai, obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade que hoje temos, por não estarmos cativos no medo, nem no pão, nem na doença, mas temos a saúde que vem através de Ti, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço e te louvo. Agradecer a oportunidade, em nome de Jesus, amém? Boa noite a todos vocês, que a paz seja convosco, também é um motivo de muita alegria, a gente está nos reunindo aqui nessa noite, mais uma vez, nesse culto de família, onde nós declaramos minha família no altar de Deus, e eu creio que é isso que nós temos buscado, com que nossa família esteja no altar de Deus, servindo a Deus, buscando a paz do Senhor, buscando sabedoria, entendimento, porque a única maneira de nós, realmente, trilharmos um caminho que agrade a Deus, e ao mesmo tempo, beneficie nossas vidas, porque andar na obediência da Palavra de Deus, é bênção para a nossa própria vida. Amém, Senhor Jesus. Amém? Então, nessa noite, eu gostaria de trazer um texto da Palavra de Deus, bem conhecido de todos nós, ele se encontra lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, nós vamos ler apenas três versículos, nós vamos ler o versículo de número 40, 41 e 42, amém? No livro de Marcos, capítulo 1, três versículos, podemos ler? Amém. Diz assim a Palavra de Deus. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-o de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado, e imediatamente a lepra o deixou e ele ficou purificado. Querido Deus e eterno Pai, estamos diante da Tua Palavra e eu te peço, Senhor, fala conosco nesta noite na autoridade e no nome de Jesus. Digam glória a Deus e digam graças a Deus. Podemos assentar? Como eu disse, é um texto bem conhecido, onde um leproso se aproxima de Jesus e diz, Senhor, se Tu quiser, vem, pode-se me limpar. E imediatamente a Bíblia diz que Jesus disse, quero, e Jesus toca naquele leproso e a Bíblia diz que ele fica limpo. Antes da gente começar a descorrer esse texto, eu gostaria de contar uma história, porque dentro dessa questão do leproso que diz, se quiseres, bem podes, quer dizer, ele coloca ali em dúvida se era realmente aquela a vontade de Deus para a sua vida, que ele fosse limpo da sua lepra. Acontece uma história de um médico que ele estava retornando para a sua casa depois de um plantão e no meio do caminho ele passa por um acidente, um atropelamento e ele dá uma meia parada devido ao fluxo, mas com vontade de chegar em casa ele avança. E chega em casa e vai para o banho e quando ele está no banho ele recebe uma ligação e essa ligação era do hospital avisando que o seu filho tinha sido atropelado. Ele imediatamente sai às pressas do banho, vai ao hospital e chegando ao hospital ele encontra o seu filho já morto e ele chama os médicos que o socorreram, que prestaram socorro ali no hospital e ele pergunta como chegou àquele ponto de morte e os seus colegas disseram que o socorro demorou a chegar e ele perdeu muito sangue, não resistiu e morreu. Aquele médico gritou, se exasperou, mas não pôde fazer nada para trazer o seu filho de volta. Angustiado porque ele passou pelo local e ele em parte se sentiu culpado de não ter parado na correria, na pressa, é aquilo que a gente muitas das vezes estamos numa correria, numa pressa e perdemos a oportunidade de acudir ou acolher alguém na sua necessidade. E aquele, por incrível que pareça, era o seu próprio filho e ele desconheceu que era o seu filho, não tinha essa consciência. E aquele médico se propôs a ser mais atencioso com todos os seus pacientes. E passar de um tempo, houve uma situação semelhante de um pai que teve seu filho atropelado e ele dentro desse plantão ele teve a oportunidade de dar o seu melhor para tentar salvar a vida daquele jovem atropelado. E por mais que ele se esforçasse, se esmerasse, ele não conseguiu salvar a vida daquele jovem atropelado. E quando ele teve que dar notícia àquele pai, aquele pai se exaspera, chora, chora e chora e de repente, diante do choro daquele pai que havia perdido o filho, o médico se derrama em lágrimas e começa a chorar com aquela cena. E quando tudo se acalmou, aquele pai chega para aquele médico e diz assim, eu não entendo quanto tempo o senhor exerce a função? Ele disse, há muito tempo. Ele disse, como o senhor pode ainda chorar, se comover com uma cena como essa? Já que isso é quase comum para o senhor, aquele pai, interpelando aquele médico e o médico disse serenamente para ele, eu também já vivi esse momento, eu perdi um filho com um atropelamento. Resumo dessa história, aquele médico pai já havia enfrentado a dor da perca, do sofrimento que aquele pai estava vivendo naquele momento. então quando aquele leproso chega diante de Jesus e diz para ele, senhor, né, se tu quiseres bem pode me curar. Jesus já havia experimentado dores, sofrimento, ele já havia vivido aquilo, então ele sabiamente disse eu quero dar um fim ao teu sofrimento. Então, é dentro desse contexto que a gente vamos trabalhar mensagens dessa noite, né, para que Deus possa falar o meu, teu coração, você que está aqui, você que está aí onde a minha voz possa alcançar, né, dizem que o homem, a vida dele é mudada por um grande amor ou por uma grande dor, né, aí que surgiu quem sabe aquela frase que diz ou vem pelo amor ou vem pela dor, a gente sabe que eu creio que Deus sempre usa as circunstâncias para nos aproximar dele, todas as circunstâncias que a gente vive na nossa vida até o momento que nós estamos vivendo hoje com esse vírus que tem se propagado no mundo, inclusive no nosso país, eu creio que através dessas circunstâncias Deus está usando as circunstâncias para nos aproximar dele, e eu preciso entender isso, né, só que algumas pessoas ficam perto de Deus só quando tudo está bem, e outras quando tudo vai mal, né, elas se aproximam de Deus, talvez o momento que a gente está vivendo hoje algumas pessoas por estar as coisas não funcionando não dando certo elas estão se aproximando de Deus, mas a maioria das pessoas respondem mais rapidamente a Deus no meio da dor, quando está ruim, está difícil, quando as coisas estão boas, a maioria das pessoas não atentam muito para Deus nem para os seus mandamentos, mas o que é maravilhoso em tudo isso é que Deus aproveita das circunstâncias ou das situações para operar milagres na nossa vida, eu creio que até por esse momento que a gente está vivendo hoje, Deus está operando milagres em nossa vida, nós precisamos enxergar os milagres de Deus nas nossas vidas, Jesus ele é um grande facilitador de milagres, sabe por quê? Porque ele é um Deus que opera milagres, então eu e você precisamos crer que Deus opera milagres em nossas vidas, é isso que nos traz a presença dele, é saber que ele é um Deus cheio de graça e misericórdia, como foi falado aqui, né? Então, Jesus, ele é um extra em fazer milagres, ele gosta de fazer milagres, todo o seu ministério, eu creio que ele foi um grande provocador de milagres, né? Porque ele provocava os milagres por meio das situações, Jesus entrava operando, nem o que nós aprendemos com o texto que nós acabamos de ler lá em Marcos capítulo 1 do verso 40, 41 e 42, é que Jesus se coloca no caminho das pessoas, embora Marcos vai nos dizer que aquele leproso se aproximou de Jesus, mas o livro de Mateus, capítulo de número 1, aqui ele vai mostrar que Jesus desce, aqui ó, ele vai mostrar no capítulo 1, é, perdão, Mateus capítulo 8, ele vai mostrar aqui no verso primeiro, que Jesus desce do monte, né? E vai em direção à multidão, foi quando chega aí esse leproso, a Bíblia diz que ele se aproxima de Jesus, se coloca de joelho, rogando, e ele diz, Senhor, se Tu quiseres, bem, pode me curar, então dentro desse primeiro tópico aqui desse texto, eu queria colocar que Jesus, ele se aproxima, né, de nós, Jesus, ele se coloca em nosso caminho, né, diante, né, das nossas necessidades, Jesus sempre arruma um jeito de se colocar no meu caminho, no teu caminho, no caminho de todos aqueles que tem as suas necessidades, amém? Ele sempre se colocou no caminho das pessoas necessitadas, como Zaqueu, como a mulher Samaritana, como o cego Bartimeu, a viúva de Naim, e hoje ele se coloca nesse texto, no meu caminho, no teu caminho, aonde quer que a minha voz chegue, quantas vezes Jesus já tem se colocado no nosso caminho, e muitas das vezes, muitos de nós, né, vivemos a indiferença, não notamos que Jesus está diante de nós, querendo realizar um milagre na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, em áreas que nós precisamos, nós agimos com uma total indiferença, então, nós precisamos hoje refletir, Jesus está diante de mim, ele se colocou no meu caminho, no meu caminho de dor, de incerteza, de insegurança, né, seja qual for o momento que eu esteja vivendo, o Senhor está se pondo no meu caminho, né, e hoje, diante dessa oportunidade, Jesus se colocar no meu caminho para fazer o que? Fazer aquilo que a gente sabe fazer, operar um milagre, aleluia a Deus, operar um milagre na minha vida, e esse milagre vai gerar em mim uma adoração, vai gerar em mim uma gratidão, vai gerar em mim um louvor que vai sair da minha boca, então, né, eu hoje não posso perder a oportunidade porque Jesus está diante da minha vida, Jesus está diante do meu caminho, do meu momento para me dar cura, libertação, salvação, para realizar aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito, Jesus está no meu e no teu caminho, ele tem tomado a iniciativa de chegar diante de mim e de você, né, e tentar me abençoar, né, abençoar você diante do seu consentimento, aquele homem se aproxima diante de Jesus, se ajoelha e diz, Senhor, tu bem pode me curar, né, então, Jesus olha para ele e diz, eu quero ser livre, então, outra coisa que eu vejo aqui, é que Jesus também identifica com as necessidades das pessoas, da minha necessidade de ator, porque ele já viveu dor, sofrimento, incerteza, rejeição, ele já viveu momentos que nós estamos vivendo hoje, ele conhece as nossas necessidades, a Bíblia vai dizer no verso de número 41, né, que o Senhor Jesus, ele se compadece dele, né, não foi o texto que nós lemos, diz que, aqui, olha o que é que diz, cheio de compaixão, Jesus lhe estendeu a mão, olha aí, Jesus hoje, preste atenção, ele está diante de você, ele se coloca diante do teu caminho, da tua necessidade, do teu momento, ele se manifesta cheio de compaixão, querendo resolver o seu problema, a sua situação, Jesus entende, ele se identifica com o teu momento, ele sabe da tua dor, porque ele já viveu dor, então, Deus pode e quer, declara isso, Deus pode e quer, então, viva esse momento, creia nessa palavra, porque não lance dúvida, incerteza, porque aquele leproso, ele diz pro Senhor, Senhor, se tu quiseres, bem pode, havia uma dúvida no coração daquele leproso, embora, ele estava ali diante de Jesus, né, eu te convido nesta hora, a lançar fora as tuas dúvidas, as tuas incertezas, Jesus está diante de você, ele se aproximou de você, ele se colocou no teu caminho com um só objetivo, realizar um milagre na sua vida, realizar um milagre no momento que você está vivendo, ele identifica com as suas necessidades, Deus pode e quer abençoar você na noite desse dia, Deus pode e quer na noite desse dia, resolver os seus problemas, as suas causas, então a Bíblia vai dizer que Jesus se compadece profundamente e ele estende a mão e toca no leproso e diz, quero, quero, quero que você seja limpo, quero que esse problema seja dado basta, quero que esse momento de dor e de sofrimento cesse na sua vida, na sua casa, na sua família, nas suas finanças, no seu corpo, nos seus ambientes, eu quero que este mal tenha um fim, então, saiba que Deus quer e Deus pode, declare isso no seu coração, lance fora toda dúvida, lance fora todo medo, coloque no teu coração, Deus quer e Deus pode, diga sempre isso, Deus quer e Deus pode, porque ele pode e ele quer, ele demonstrou isso para aquele leproso, ele se aproxima do leproso e o leproso, né, pede a ele que realize algo, mesmo ainda mediante a dúvida, ele pede, não importa, se nesse momento existe alguma dúvida no seu coração, dentro de você, continue pedindo, continue rogando, porque Jesus se apresenta a você na noite deste dia, e ele identifica as suas necessidades, e ele está disposto a realizar um milagre na sua vida, então, Jesus se compadeceu, teve compaixão, compaixão é um sentimento difícil de se explicar, né, a gente poderia dizer que é como uma comoção, ou sentir, né, uma comoção, mas não é uma comoção, ah, eu poderia dizer, é como sentir dó, não, não é, nem comoção, nem dó, é, é uma identificação profunda, é um desejo de fazer alguma coisa para mudar a situação daquela pessoa, é isso que Jesus nesta hora diante do seu clamor, diante da sua dor, diante do seu momento, ele quer, identificando a sua dor, o seu momento, ele tem o desejo de mudar o quadro, de mudar a situação em que você está vivendo hoje, na sua vida, esse é o Jesus que nós temos apresentado, esse é o Jesus que tem mudado a história de muitas pessoas, esse é o Jesus que está aqui nessa noite, neste lugar, que está aí aonde a minha voz possa chegar, aonde esse vídeo possa chegar, ele está aí diante de você dizendo, eu sei da sua dor, eu tenho compaixão e eu tenho um desejo de fazer algo e eu posso, eu quero e eu posso mudar a tua situação, então, Jesus, uma vez disse que os sãos não precisam de médicos, mas sim os que estão doentes, os necessitados, né, e ele disse, eu vim para os que estão doentes, ou os que estão precisando, que é um doente, aquele que precisa de atendimento, precisa de cuidado, precisa de atenção, então Jesus hoje quer cuidar de você, quer dar atenção ao seu problema, quer dar solução para que você se recupere, para que esse quadro seja totalmente banido da sua vida, esse momento que você está vivendo, né, então Jesus está aqui, Jesus entende a sua necessidade, porque ele já passou por tudo isso, ele é um Deus que cura as feridas, as enfermidades, as rejeições, todo tipo de situação, e ele nessa noite está dizendo a você que está aqui, você que me ouve, eu me identifico com a sua dor, e eu quero, eu posso realizar um milagre na sua vida, muitas das vezes nós pensamos que Deus não se importa com as nossas dores e dificuldades, né, aí, às vezes, nós até falamos, é, se Deus quiser, saiba, você que está aqui hoje, saiba você que está me ouvindo, Deus se importa, Deus quer e Deus pode, ele entende, nesse momento, eu creio que lá nos céus, como advogado, né, ele intercede por nós, junto ao Pai, e ele, nesse momento, nos céus, ele se compadece, e ele há, ele se apresenta cheio de graça, cheio de misericórdia por sua vida, diga dentro do seu coração, Deus me entende, Deus sabe do meu momento, Deus conhece a minha dor, ele quer, e ele pode, que essa frase fique no seu coração, na sua vida, e você saiba que Deus quer, e Deus pode, todas as coisas, ele pode reverter todos os quadros, ele está aqui nesta noite, ele está aqui nesta hora, tanto neste lugar, como está aí aonde você se encontra, na sua casa, no seu leito, no seu aconchego, na sua sala, Deus está aí, desejoso de operar um milagre, de fazer algo sobrenatural, como fez na vida daquele leproso, ele quer fazer também na sua vida, hoje, declare bem forte no seu coração, abra a sua boca, não deixe de levar pelo pessimismo, pelas notícias, por aquilo que tem chegado na sua vida, declare no ato de fé, declare sobre a palavra de Deus, declare sobre esse texto que nós lemos aqui, que diz, que o Senhor diz para aquele leproso, eu quero, seja limpo, então, Deus quer e Deus pode realizar o milagre que você precisa, e como último tópico aqui, tendo esses três versículos, eu gostaria também de colocar um outro ponto importante, além de colocar, o primeiro ponto que foi, o Senhor se aproxima de você, se coloca diante de você, né, o outro ponto que nós colocamos, que ele entende, ele compreende, o seu momento, e um outro ponto que eu quero aqui finalizar essa mensagem é dizer, que ele tocou no leproso, aleluia a Deus, com glória a Deus, olha pra mim, Jesus, toca em você agora, aleluia a Deus, eu creio, ele toca na sua vida, ele toca em você nesse momento, com um objetivo, realizar um grande milagre, ele se identifica com a sua dor, com o seu momento, e ele quer, né, retirar esse jugo, o jugo pesado, e ele diz, lança esse jugo sobre mim, que eu te dou um leve, um leve sobre você, então Jesus quer fazer essa troca nessa noite, trazer, né, trazer liberdade, liberdade sobre tudo isso que tem oprimido a sua vida, Jesus se compadece de você, ele estende as mãos agora, ele toca na sua dor, ele toca em você, ele alcança você nesta hora, receba o toque do Senhor, é uma coisa fantástica nessa passagem, Jesus tocou naquele leproso, ninguém podia se aproximar de um leproso, e nem um leproso se aproximar de ninguém, a Bíblia diz isso, ele era considerado uma pessoa imunda, por isso aquele homem, além de ser leproso, ele era também alguém rejeitado, é Deus, mas, né, o Senhor tocou nele, embora fosse alguém rejeitado, humilhado, inferiorizado, carente de amor, Jesus estava ali, Jesus está aí, ele conhece o seu momento, Jesus poderia simplesmente dizer para aquele homem, vocês curaram, mas não, Jesus vai, toca nele, hoje nós estamos aí vivendo um tempo que ninguém pode tocar em ninguém, né, a gente está vivendo um tempo que a gente não pode abraçar, não pode beijar, não pode se ajuntar, não pode, muita coisa não pode, estamos vivendo novas experiências, algumas doloridas para nós, principalmente o povo brasileiro, um povo caloroso, um povo que gosta muito do contato físico e a gente está sendo privado disso tudo, mas ainda que você não possa estar ausente de muitos toques, eu quero dizer nessa noite, Jesus quer tocar na tua vida, no teu coração, Jesus quer tocar agora, no momento que você está vivendo e o Senhor quando toca em você, ele exala dele poder, porque quando a mulher do fruto e o sangue tocou em Jesus, Jesus disse, alguém me tocou pois de mim saiu virtude, e eu quero dizer diante desse toque do Senhor nessa noite, na tua vida, aonde quer que você se encontra, seja aqui neste ambiente, ou seja dentro da sua casa, o Senhor está exalando com o toque dele, virtude sobre a sua vida, Jesus quer tocar em você, o toque de Jesus curou aquele leproso, o toque de Jesus cura vários enfermos, o toque de Jesus perdoa pecados, o toque de Jesus restaura vidas, restaura família, restaura casamento, restaura vida financeira, o toque de Jesus ressuscita mortos, e ainda hoje, nos dias de hoje, ele diz, eu sou mesmo de ontem, de hoje, de sempre e eternamente, Jesus está tocando, ele toca em você agora, ele quer tocar no teu coração, enquanto você me ouve, ele quer tocar na sua vida, enquanto você me ouve, Jesus deseja curar, talvez, não só o teu corpo, mas ele também, quer curar a tua alma, as carências da tua alma, Jesus quer restaurar, o teu espírito, o meu espírito, muitas das vezes, que tem sido abatido, com tantas notícias, que tem se propagado, pelas redes sociais, pela, pela mídia televisiva, o Senhor quer restaurar, esse espírito abatido, deixa o Senhor, tocar em você, nessa noite, porque o toque, do Senhor, nos purifica, nos limpa, de tudo, que nos prende, que nos joga para baixo, que rouba a nossa fé, que rouba a nossa comunhão, que rouba a nossa perseverança, deixa o Senhor, te tocar, nesta hora, pois o toque dele, vai trazer vida, vai exalar virtude, sobre a sua vida, sua casa, sua família, eu peço, nesse momento, ao Espírito Santo de Deus, enquanto você ouve, a minha voz, enquanto toda a minha voz, chega, ecoa, dentro da sua casa, pelo celular, pela televisão, ou nesse ambiente, que a presença de Deus, promova, traga a vida, aonde a morte entrou, aonde o abatimento entrou, aonde a dor entrou, aonde o pecado entrou, aonde a doença entrou, a vida de Deus, aonde a miséria entrou, a vida de Deus entre, a vida de Deus, tome a tua casa, a tua família, e como aquele leproso, eu e você, nesta noite, somos como necessitados, diante desse Deus, cheio de graça, cheio de poder, cheio de amor, cheio de misericórdia, ele toca em nós, nesta noite, ele deseja tocar em nós, ele deseja tocar, no nosso coração, como aquele leproso, com aquela dúvida, acerca do amor, acerca da bondade de Jesus, porque ele diz, Senhor, se tu quiseres, vem, pode me tocar, tem muitas pessoas, que dizem, se Deus quiser, eu vou ficar curado, se Deus quiser, né, minha família será restaurada, se Deus quiser, eu vou arranjar um emprego, saiba, que Deus quer, e Deus pode, declare isso, que esse seja, que Deus quer, e Deus pode, talvez você não lembre muito, do que eu preguei, do que eu trouxe, aqui nessa noite, mas coloque uma coisa, diante de você, não aceite a dúvida, não aceite nada negativo, porque existe um Deus, que quer, e pode, fazer, o impossível, na sua vida, na sua casa, na sua família, em áreas, que você precisa, declare, no fundo, do seu coração, siga, siga adiante, continue acreditando, que Deus quer, e Deus pode, lance fora, toda dúvida, lance fora, todo medo, né, porque, ele diz, para aquele leproso, eu quero, seja limpo, talvez, você precise, de libertação, hoje, ele diz, eu quero, seja liberto, talvez, você precise, de restauração, hoje, e ele diz, eu quero, seja restaurado, talvez, você diga, eu preciso, ser perdoado, e ele diz, eu quero, seja perdoado, talvez, você diga, Senhor, eu preciso, de um salvador, e ele diz, eu quero, seja salvo, então, Jesus quer, fazer um milagre, hoje, em áreas, da sua vida, na sua casa, na sua família, na sua saúde, nas suas finanças, porque, Deus quer, e Deus, pode, ele mesmo, disse ao leproso, eu, quero, então, receba essa palavra, nessa noite, Jesus quer, dar um basta, na situação, que você, está vivendo, hoje, Jesus quer, dar um basta, assim, como Jesus, colocou, no caminho, daquele leproso, saiba, hoje, Jesus entra, no caminho, da tua vida, no caminho, ou no momento, que você, está vivendo, ele quer, tocar em você, como tocou, naquele leproso, e quando ele, toca, virtude, de Deus, exala, do Senhor, então, o Senhor, quer, que a virtude, que o poder, que a glória, dele, se manifeste, ainda hoje, na sua vida, na sua casa, então, como eu disse, ainda que você, não se lembre, de um do muito, do que eu falei aqui, mas coloque, uma palavra, na sua boca, Deus quer, e Deus pode, Deus quer, e Deus pode, receba, o toque, de Jesus, hoje, no seu coração, seja curado, receba, o toque, de Jesus, hoje, e seja liberto, receba, o toque, de Jesus, hoje, e as algemas, grilhões, que tem prendido, a tua vida, que tem, tentado, te jogar, para baixo, saiba, que Jesus, quer e pode, e ele, não só, está diante de você, ele, te toca, ele, estende as mãos, agora, sobre a tua vida, ele, te acolhe, ele, te renova, ele, te alimenta, ele, te sustenta, com a sua graça, com o seu poder, com a sua misericórdia, receba, o toque do Senhor, coloque a sua mão, sobre o seu coração, eu quero fechar, esta mensagem, com uma oração, eu quero orar, com todos vocês, que estão aqui, nessa noite, eu quero orar, com todas as famílias, né, que estão vivendo, esse tempo difícil, o qual, eu também estou, com você, neste momento, mas, eu estou crendo, que Deus quer, e Deus pode, dão basta, em todo momento, difícil, que estamos vivendo, dão basta, em toda incerteza, insegurança, e trazer esperança, e trazer renovo, e trazer esta oração, querido e eterno Deus, te louvamos, pela oportunidade, que temos, de estar diante, da tua palavra, nesta noite, neste culto, de quarta-feira, quinze de abril, do ano, do ano, de dois mil e vinte, pai, que a tua mão, poderosa, se estenda, e alcance agora, tocando, nessas pessoas, nessas famílias, que a virtude, que emana de ti, Senhor, possa dar um fim, um basta, a todo sofrimento, a toda dor, a toda incerteza, e que pai, eu, e os meus irmãos, e os meus ouvintes, e aquele aonde, a minha voz chega, ele possa entender, que o Senhor, quer, e pode, me curar, me abençoar, me dar a esperança, que eu preciso, o alimento, que eu preciso, a força, que eu preciso, dar, trazer algo novo, para mim, algo, que vai mudar, a história, da minha vida, que vai mudar, a minha visão, de enxergar, o que eu estou, vivendo, eu vou crer, por meio, da tua palavra, que pela fé, eu posso, todas as coisas, em ti, muito obrigado pai, pela porta, que se abre, pelo lar, que me recebe, dentro da sua casa, pelo coração, que se abre, pai, que esta pessoa, possa ser, fortalecida, por esta palavra, em nome de Jesus, Deus possa abençoar, a sua vida, eu me despeço aqui, né, agradecendo a Deus, nós, no Ministério do Tempo, de Graça Mendanha, nós estamos, né, fazendo os nossos cultos, com, né, com toda a precaução, com todo o cuidado, as portas da nossa igreja, estão abertas, nós temos aqui, muito espaço, né, para que possamos, sentar, com uma certa distância, e estamos reunidos, né, se você é morador aqui, desta região, né, e sentir desejo, de estar conosco, que Deus, né, possa abençoar a sua vida, vem estar conosco, você, é o nosso convidado, que Deus, abençoe vocês, e até o nosso próximo encontro, que a graça e a paz, do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja sobre a sua vida, a sua casa, que a bênção poderosa, do Senhor, né, se manifeste, de maneira abundante, em áreas da sua vida, eu quero declarar, né, que, que, que esse ano, é um ano esplêndido, é um ano, onde o mover, de Deus, será, evidenciado, na sua vida, e as pessoas, vão ver, mito e claramente, que Deus é contigo, que a mão poderosa do Senhor, está a seu favor, operando, de maneira, poderosa, que a bênção de Deus Pai, que o amor de Jesus, que a doce e bendita comunhão, e a consolação do Espírito Santo, seja contigo, hoje, para todos sempre, e lembre-se, Deus quer, e Deus pode, Deus quer, e Deus pode, não aceite, nada, do que você está vivendo, porque Deus quer, e Deus pode, mudar, todo o quadro, fique na paz, e Deus abençoe. Deus abençoe.